As imagens divulgadas pela polícia mostram a situação dos idosos. Precisamos nublar as imagens devido à gravidade dos ferimentos. Nesse vídeo, um jovem que também vivia na clínica mostra a situação do colega deficiente. Ele diz que a vítima é amarrada na cama toda vez que tenta sair do quarto. Esse aqui é a corda para amarrar ele. Esse aqui é o que os meninos fazem nele, bate nele. Quem é que machuca ele assim? São as pessoas que cuidam daqui? É, que cuidam daqui. Esse homem conta que foi levado para a clínica clandestina à força porque é dependente químico. Ele tem diabetes e diz que já pediu para ligar para a mãe, mas o pedido foi negado. Eu já tenho dois meses aqui. Eles disseram que dentro de um mês eu teria ligação. Eu já tenho dois meses e eles não deram minha ligação ainda. Alimentação insuficiente, saúde precária. Então, um completo abandono. Isso porque essa clínica não tinha, essa instituição, podemos dizer assim, não tinha nenhuma liberação ou autorização para funcionamento. Os internos não tinham acompanhamento médico nem psicológico. Na clínica clandestina viviam juntos adolescentes e idosos de 14 a 98 anos. Muitos com deficiência intelectual, cadeirantes, dependentes químicos e até autistas. Não tinha nenhuma equipe especializada no acompanhamento. Isso porque a instituição prevê que eles tenham acompanhamento suficiente de equipes de psicólogo, assistente social, de saúde, de fisioterapeuta. Mas essa instituição não contemplava nenhum desses atendimentos. A clínica clandestina só foi descoberta porque um dos funcionários levou um idoso de 98 anos até um posto de saúde da cidade, porque ele passava mal. Suspeitando de maus tratos, a equipe médica chamou a polícia. Depois de serem resgatados, os idosos foram levados para o ginásio municipal de Anápolis. Alguns já estão em casa, junto da família. Outros foram levados para o hospital por causa da gravidade dos ferimentos. Agora eles estão sendo acompanhados por psicólogos, por assistentes sociais, mas a situação é realmente deplorável. No ginásio, conversamos com outras vítimas. Uma delas diz que estava sem comer carne há pelo menos um ano. Passei um ano, não comi carne, não comi carne. Emocionado, esse idoso de 85 anos, disse que nunca pensou passar por tudo isso e que viu outras pessoas serem agredidas. O partido é demais. O partido é demais. Os relatos aterrorizantes ainda continuam. Esse idoso de 68 anos disse que já foi agredido e faz questão de mostrar as feridas, numa tentativa de provar o que acontecia com ele. A nossa equipe conseguiu acesso à localização do local onde esses adolescentes e idosos ficavam. É uma região de chacras que fica na região norte de Anápolis. Nós já tocamos várias vezes o interfone e mais ninguém atendeu. O portão está aberto. Inclusive, a gente entra aqui agora para ver se alguém pode nos atender. Mas parece que a chacra está abandonada. Repare que não tem ninguém por aqui. A polícia chegou nesse local por volta das seis horas da tarde. Esses adolescentes e idosos viviam aqui. Eram torturados e chegavam a passar fome. Continuamos na porta da chacra. Cerca de 15 minutos depois, um carro sai, carregado com vários materiais. Um homem que se apresentou como advogado não quis gravar entrevista, mas disse que iria até a delegacia para se inteirar do processo e que lá falaria com a nossa equipe. Fomos até a delegacia do idoso, mas ele não estava lá. Foram presos quatro funcionários dessa clínica e uma das donas. O marido dela fugiu, não no momento da diligência, mas também foi autuado. Segue foragido por tortura, todos eles, qualificado, em cárcere privado qualificado. Apenas que chegam a quase 20 anos de reclusão. Já foram recolhidos na cadeia pública. De acordo com as investigações, os familiares pagavam de um a três salários mínimos para que as vítimas ficassem na clínica.